E aí, família! Tudo bem com vocês? Tudo certo? Antes de começar esse vídeo, a produção quer dar uma explicação. Quando começa assim, você sabe que vai de mal a pior. É, de mal a pior. É uma regra que funciona na cabeça deles. Ou eles querem dar uma desculpa que o vídeo do jogo não tá tão bom. É. Vai, qual é a desculpa de hoje? Você nem explicou pra eles qual é o jogo, quando quer dar uma explicação. Qual é o logo? Vai! Agora vamos pra explicação. Antes de a gente continuar o vídeo aqui, a gente quer passar algumas informações pra vocês. Vocês sabem da tragédia que tá rolando no Rio Grande do Sul. Então a gente quer compartilhar alguns canais aqui que você pode ajudar com Pix. Onde você pode fazer uma doação, seja de roupa, de alimentos não perecíveis. Principalmente se eles forem prontos pra consumir. Porque às vezes não consegue ter um fogão lá pra cozinhar o arroz no feijão. Se você puder doar uma lata de milho, bolacha. Água, eles tão precisando muito de água, ração pros animais, medicamentos. Tem muitos lugares aceitando doação. Vários pontos que você pode encontrar aí perto da sua cidade. Mas a gente vai sugerir alguns aqui. Caso você conheça que tem lugares que estão pegando nas lojas por todo o Brasil. Mas assim, aquilo que você puder doar, qualquer coisinha. Porque o pouco vai fazer muita diferença quando muita gente doar. Então a gente só quer dar um espaço aqui dentro pra dar essa conscientizada. E que você possa também conversar com os outros. Incentivar que as pessoas continuem doando. Porque vai ser um processo longo agora de restauração do Rio Grande do Sul. E naquilo que a gente puder fazer, que você faça a diferença. Tá bom? Fechou? A explicação é... Que antes a gente fez tipo, ah, logo de filmes. Ah, logo de empresas. Esse tá tudo misturado. Tem logo de filmes, tem de série, tem de empresas, tem de... Entendeu? É um... Deixa eu explicar. Eles pegaram tudo isso. A geladeira. É. Sabe quando você... Ah, fiz uma refeição. Fiz outra refeição. Fiz outra refeição. Chegou na sexta-feira, você prega tudo o que restou. Tá com uma preguiça de fazer uma comida? De se dedicar o porquê ali? Aí você pega tudo, chama de res don'tê. Joga na panela. Tem gente que chama de virado. Eu chamo de virado. Virado. Pega tudo, joga na panela, mistura. E fala, olha isso aqui, que prato incrível. Inclusive, deixa aqui nos comentários. Como você chama quando você faz essa mistura? Eu chamo de virado. Não, eu chamo de virado também. Mas tem essa piada do res don'tê. Res don'tê. Que é um resto de don'tê. A gente fala misturado. Tem uns que fala, sei lá, tem vários nomes. Então foi isso que eles fizeram. Então é um... Um res don'tê de qual é o logo? É. Qual é o logo versão res don'tê? Vai! É que foi assim, ela me mandou... Quem mandou? A Carol mandou uma lista com as logos, né? Tinha logo de filmes e umas dez logos. Depois logo de marcas e tinha umas quinze logos. E aí eu peguei misturado. Só que já tinha logo que a gente já fez. Tipo, umas que a gente já fez, eu entendi. E aí eu peguei misturado, misturei e joguei. É como se ela tivesse falado assim. Faz duas pautas. É como se ela tivesse falado assim. O Heitor toma aqui, ó, um estrogonofe, tá? Para uma inversão. E agora eu vou te dar essa aqui, essa feijoada. Aí você olhou e falou, hum... Deixa eu misturar os dois então. Foi isso que o Heitor fez. Achei genial. Vamos ver qual foi o resultado disso tudo. Não, mas dá para entender? Sim, não deixa de ser logo. É isso. Vamos ver o que vai ser. Então tá, vamos lá. Nossa, nesse eu sempre perco, né? Eu tô indo tão bem, tô ganhando todos os jogos. Mas vai dar certo. Tá. Nickelodeon. Sonic. Nickelodeon. Sonic? É. Nick. Sonic. Nick. Nick Minaj. Acabou. Gente, o que é isso? Pânico? Pânico? Isso é um filme? Ah, não. Também. Eu não sei, gente. Não, não vale. Mas nossa, eu pensei que era Sonic. Pânico é um logo? Nunca foi. Não. É o que então? É uma escrita. Que é o que? Que é um título. Tá, ninguém fez ponto. Nossa, vai misturar tudo a cabeça, hein? Eu não assisti Pânico. Eu nem lembro quando eu assisti Pânico. Eu acho que eu assisti um só. Você assistiu? Eu já assisti mais. Eu assisti lá do... É bem legal. Na pré-história. Nossa, na pré-história. Entendi. 4, 5, 6 são bem melhores. Você conta uma curiosidade do Heitor, ele é apaixonado de filme de terror. É. Por isso que ele é perturbado assim. É, eu tenho um pouco de medo. Eu tenho. Ele é perturbado. Porque ele fica assim. Você assistiu... E ele tem um prazer. Aquele... Você viu? Olha que cortou a cabeça dela. Que ela pôs a cabeça pra fora do carro. E você fica... Ele fez a gente assistir Midsommar. Que é uma coisa assim. Midsommar. Tipo assim. Pra mim é terror. Não, então. Mas é perturbador. É perturbador. Pra mim... Gente, assistam Midsommar. É perturbador esse filme. O Heitor falava, falava, falava. Insistia pra gente assistir. A gente assistiu e ficou assim. Tipo, o que que aconteceu comigo? Eu senti que a minha alma foi violada, sabe? Eu mandei mensagem aqui. É que quando eu encontrei ele. Parecia que o Heitor tava com uma coroa de flores esperando a gente pra começar um culto. É. Vocês assistiram? Vocês assistiram? Muito feliz. Foi depois desse dia que eu falei assim pra minha psicóloga. É... Me dá a indicação de uma psicóloga pra eu encaminhar meu irmão? Não, brincadeira. Mas Heitor é... Você é. Perturbado não é uma brincadeirão. Não, perturbado não. Você é aficionado em fios de terror. Ele é perturbado também. Se chega a gente no quarto dele, tem uma cruz de sangue de ponta cabeça. Sim. E um tapete de um pentagrama no chão. Não tem porque ele morre com a minha mãe. Não tem porque tem o papo agredado na parede. O papo. Chega na papa francesa. Vai. Dove. Sempre livre. Always. Always. É. Mas é always sempre livre. É always. Sempre livre é outro. Não é? Sempre livre é outra marca. Não sei, não usa absorvente. Ah, meu. Que ódio. Tarara. Hum hum hum. Então, você não fez contra o pânico? Ah, eu fiz nesse? Ah, tá. Ou a zero. Não entendi. Ok. Tá parecendo aquela graminha. Que vai crescer no cabelo. Vou cortar hoje meu cabelo. Vou raspar. Próximo. Vai. Ai, Timberley. É. Show. Eu acho que a gente podia ter um esquema de punição, né? Ah, que punição. Então é uma bonita de fazer isso. Eu faço isso todas as vezes. Nunca foi punição. E todas as vezes me prejudica. Você sempre ganha. Mas me prejudica. Ai, como que você ganha se te prejudica? Mas eu não fiz ponto nesse, por mais que eu for. Você sabia? Eu ia. Eu ia dar tempo. Eu só conheci essa marca porque eu usava bastante as botinhas. Gente, eu usava muito o Timberley. Nossa, eu usava muito. Você faria muito a mais. Você vai voltar. Eu gosto muito do Timberley. É que é mais de hétero, eu acho, né? É? Ai, não existe isso não. Não lembra em 2024. Tá brincando. Tá. Ponto que é meu. Porto que é ponto que é meu. Que é 1.2. 1 a 1. 1 a 1. Mas a 1. Maestro. Eu falei Itaú. E eu falei Mastercard. Ai. Ai, gente. Ele me agrediu. Ele me agrediu. Produção, eu tiro o ponto dele. Pode me dar o ponto dele. Por quê? E eu não vou continuar o jogo se você não me der o ponto dele. Eu só fiz o que eu queria fazer. Para, gente. Ele tá me agredindo. Matheus, ele tem muita cosquinha na barriga. Então você encosta na barriga dele ali. Tem um choque. Para. Produção, você vai ter que tirar o ponto dele. Eu só encostei na barriga dele. Não vai encostar. Eu só fiz isso aqui. Para, gente. Uma condução. Tá, faz. Só porque você tá perdendo, né? Não sabe perder. Não sei, ó. Começou agora. Tem, calma. 2 a 1. Não vai virar. Tô aí, ó. E aí? E aí? Qual vai ser? Semana do meu aniversário. Nossa, gente. Semana do aniversário dele faz um mês já. Mas a gravação foi na semana do aniversário. Já tá até em maio. E você... Não vou nem falar nada. Então. Nem pra deixar um penhado. No meu aniversário você não deixou ganhar. Você não pediu. Então eu vou pedir nesse ano, aí ano que vem eu deixo você ganhar. Tá bom. Nossa. Mas o certo é o meu aniversário vem antes, fica em abril. Então eu tô pedindo, você devia deixar pra ir e não sei o que aconteceu. Mas essa regra não começou. Tá acontecendo agora, eu pedi antes do jogo acontecer. Então não foi aceita. Para, gente. Ele não tá me deixando em paz. Vai. Jurassic Park. Jurassic Park. Esse é muito fácil. Puta, é muito fácil. Só que eu pensei que era a marca de roupa. Gente, mas eu fiz isso. Você é fã dessa franquia mais do que eu. Eu amo Jurassic Park. É uma coisa assim. Mas eu gosto dos antigos, sabe? Eu também. A gente tinha que fazer. Vocês acham que a gente é normal? Vocês acham? Que a gente não é. Que a gente tinha que fazer de música de filme de novo. Foi muito legal. Ah, vamos. Produção anota dessa pauta. Música de filme. Já fazia. Vocês querem. A gente já fez, né? Não sei se vocês querem fazer de novo. E aí coloca. Já foi. Vai. Cépto. Cépto. Cépsis. A Cépsia. A Cépsia. A Cépsia. Eu? Eu falei a Cépsia. Caralho, que que é isso? Eu nem sei que é isso. Eu não sei se eu falei a Cépsia. Por que você falou a Cépsia? Se eu não me engano, é negócio de sabonete pra... Mas vai valer porque eu acho que é a Cépsia. Não, é a Cépsia que fala. Não, mas é a Cépsia. Eu falo a Cépsia. Então tá certo. Eu fiz ponto, mas eu sei saber como é que é essa. Eu fiquei a Cépsia. A Cépsia. Não, ponto seu. Então tá, achei que eu estava querendo tirar meu... Mas ele passou então, produção? É a 3 a 3, querido. Tá, vai. 007. Você adivinhou com uma arminha? Pô, 007. Isso aqui... James McComber. Tananana. Ai, meu, que ódio. Ele me passou. Tá, eu sei. Com a Cépsia, hein? Nossa. Com 007, fia. É, 007. A Cépsia se empatou. Caraca. Você sabia que eu não vi nenhum 007 desse nome? E eu ia falar que eu não vi nenhum. Eu acho que eu ia gostar porque eu amo filme de espião, de luta, de tudo assim. Eu acho que você vai gostar de 007. Fute. 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 Ah, você não gosta? O Rafael tem um problema, gente. Ele não gosta de maratonar coisas. Então, se a gente assistiu 007, ele não quer assistir todos os outros por horas seguidas. Ele quer parar. É. Eu não gosto, eu gosto de assistir todos por horas seguidas. Por que você não assiste? Porque daí ele quer assistir. Entendeu? Se ele quer deixar-se livre pra assistir, eu assistiria. Não. É assim não. Que eu falo assim, pode assistir. Só que daí eu também vou assistir as minhas coisas. Só que daí você não quer que eu assista o que eu quero assistir, porque você também quer assistir o que eu quero assistir. É que daí você quer assistir o que eu quero assistir. Então eu vou assistir 007 só assim. Eu vou explicar. Ele vai falar assim que ele quer maratonar 007. Eu falo assim, beleza. Aí eu vou sentar e vou ver uma série. Aí ele não quer que eu veja a série. Ou seja, eu tenho que maratonar igual ou não assistir nada. Não, você tem que assistir. Você pode assistir seus anime. Mas se eu quiser assistir 007, é o meu tempo. Não pode. Ah, tá vendo? É esse o problema. Tem que assistir comigo. E eu não gosto de maratonar porque tem muita coisa para assistir. Eu gosto de assistir. Poxa, um pouquinho. Se é um animezinho. Parou. Poxa, vê um filme. Leu um livro. Um mangazinho. Jogou um videogame. Tem tanta coisa para fazer. Bacana. Entendeu? Próximo que foi o ponto dele. Milho. Brilhante. Brilhante. Nossa. Tava na ponta da língua. Yes. Não sei. Falta um leitado pra fazer isso mais. É muito gostoso. Tô sentando uma vibe. Cara, o brilhante é muito sensível. Muito ruim. Tá assim, ó. E aí você falou brilhante. 44? 44. Nossa, a gente tá indo pau a pau. Pau a pau, gente. Tá bom. Vamos pro próximo. O próximo eu acho que vai ser bem difícil. Sério? Que o Bill. Caraca. Uhul. Taranana. 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 Esse é o Fiquete, ó. Que você acertou. É porque você nunca assistiu. Então, é outra coisa que eu nunca assisti. Eu acho que eu gostaria. Eu já tentei fazer você assistir e você não quis. Sério? Esse tá na leva de Matrix, que você nunca tinha assistido. O Senhor dos Anéis, você nunca tinha assistido. Nossa, e todos esses que eu assisti, eu gostei depois. Depois que o Rafael assistiu muito. Que o Bill eu falei, cara, é bem legal. Então, esse é o nosso canal, eu vou assistir Q Bill e vou assistir 007. 007. Cera V. Creed, da Beyoncé. Não. Cicred. Não. Lá da Beyoncé? Lacrei. Caboque. Não foi isso. Clear. Ah, você usa, você deveria saber. Nem uso direito, mas tá. Deveria saber porque eu já usei. É. Ah, meu. Nossa, é verdade. Mas... Taranana. 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 Ai, a gente é muito bem. A gente se diverte com as coisas simples. É, a gente é humilde de coração. A gente é humilde de coração. A gente é humilde de coração. A gente não tem malícia. A gente é simplesinho. Já diria Maisa. Vocês são humilde de nascença e coração. Nós somos humilde de nascença e coração. Vai. As branquelas. Tá, 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 tá. Mas não é assim a logo das branquelas, não. Por quê? Tá errado. É que tem elas, né? Não é até errado. É que depende do posto. Tô brincando. Eu tô inventando. É da Netflix. Agora você quer que pegue o posto que você acha que viu? Sim. Ponto meu. Gente, ponto meu. Eu amo esse filme. Próximo. Produção, vou votar. Fala no ponto. Seis a quatro. Já? Mas tava empatado até agora. Tá empatado. Eu fiz o que eu vi e fiz as branquelas. Para, gente. Ele fica, ele fica fazendo cosquinhas. Ô, meu Deus do céu. Que boa. Não, não tô brincando. Boa. Boa sorte. Ai. Mal, boa. Mal, boa. Lá, boa. Cabo. Boticário. Bioente. Mas eu não uso Bioente. Ai, que saco. Mas deveria saber que você é um maluco do skincare. Eu não esqueço, falando que essa marca eu não testei ainda. Tá bom. Por isso que eu errei. Saco. É de vez em ponto. As branquelas. É filme, amor. É filme. É filme, mas eu não sei qual que é. Esquadrão Suicida. Cabo. Não conheço. O que que é? Miss Marvel. Putz, meu. Ai, eu sou nerdola. Não gosto. Ai, eu lacração. Não assisti, por isso que eu errei. Mas você assistiu. Não tô brincando. Você deveria saber. Você é da Marvel. Eu deveria saber. Você é Marvelete. É. Eu sou de Senato. Que chato. Tô brincando. Eu não sei desse. Ah, eu deveria saber. Mas tá tudo bem. Os dois erraram. Vida que segue. Esse jogo eu tenho que ganhar. Pelo amor de Deus. Senão eu vou ficar revoltado. Você só tá ganhando nos últimos jogos. Eu ganhei um só, filho. Que são os últimos jogos. Tá. Closap. Clorexidina. Cló. 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 Clódovil. 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 Clóris. Caraca. Você lembra aquele pacote? Nossa, faz muito tempo que eu não como. Muito tempo. E eu amo. Você quebra sempre. O verdinho. Não tem que quebrar. Ah, eu quebro a caixinha no meio. Caraca, quanto tempo. Eu não quebro a caixinha no meio. Sério? Como você abre? Você abre assim, abrindo a bordinha. Você abre a bordinha e tira um. Depois você fecha. Se você quebrar ali no meio, dá pra fechar também com a outra parte. É. É legal. Aí você encaixa a outra parte vazia. Nunca fiz isso, eu acho. Nossa, vamos comprar só pra fazer isso. Então tá bom. Vocês acharem, né? Sério? Eu achei que era fácil comprar. Ah, não sei. Não é porque você não consome que não exista mais. O mundo não é só pra você. É. Você acha que o mundo gira em seu redor? Sim. Vult. Vult Cosméticos. Que isso? Vult. A Vult. Vult Cosméticos. A Vult é do SBT? Não. Acho que é. É tipo Jequiti. Não, então eu gosto do SBT. Não, mas acho que Jequiti... Não sei. Mas eu nem comprei uma coisa na SBT. Vult, 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 Vult. Tá quanto? Sete a quatro. Sete a quatro. Eu já teria parado de assistir a gente. Pois é, né? Vai que saco. A gente irrita eles. Posso o criador de conteúdo. Não, vamos fazer mais tranta. Vamos? Acabou. Acabou. Me perdoa. Próximo. JLo. JLo. Trello. É filme. Clodovil. Não é filme. Não é filme. Cloro. É... Fio. Nossa, cara. Essa era fácil. Caramba. Fio. Essa era fácil. Que fase. Ele tirou todas as letras. Nossa, faltou três. Tá quanto? Eu consigo virar? Sete a quatro. Não consegue empatar. Não consegue empatar. Ai, como você se sente? Fala pra eles. Eu tô numa nova fase da vida. Que ganhar pra mim não é mais tão importante. Gente, eles sempre entram nessa nova fase. Sempre. Ele começa a perder, ele entra nessa fase. Que dura assim, até acabar o jogo se ele ganhar. Não, até eu voltar a ganhar. Ganhei e acabou a fase. E se você ganha num vídeo, você acaba a fase num... É, é. Rápido pra mim. Eu sou muito elaborado. Hipócrita. É, eu sou tu mesmo. Quem não é? Hipocrisia aqui. E quem não é? E quem não é hipócrita? Esse é uma logo nova da Mar. Claro. Mas quando eu fui pra cá, eu falei assim, Nossa, mudou. A gente colocou logo nova. A gente não conhece. É pra vocês conhecerem. Eu ficou feia. Vai. Minciomar. Mianmar. Agilomoto. Vila Mar. Vila Mar. In... Macarrão. Nissim, Macarrão. Nissim. Nissim, Macarrão. Cinemark. Cinemark. Eu nem lembro qual era o outro. Não era assim? Eu tenho essas... O M, daí ele fazia assim na ponta. Ah, não lembro. Infelizmente eu não vou lembrar. Infelizmente também. Tá. Já perdi. Tudo bem. Ah, é verdade. Eu tenho garra de lavagem. Não, você não consegue ganhar mais de lavagem. Tá de sete a quatro. E você tem que fazer os dois pontos. Pra fazer nove. E daí fica mais a metade, aí é a lavagem. Ah, é verdade. Então vai! No bag! Tá, não, meu amor. Para! Não vai ser de lavagem. Ah, meu, que saco. Você já ganhou, você tá reclamando mesmo assim. Gratidão pro universo. Tá bom. Só reclama. Gratidão. Gratidão que eu vou ganhar. Próximo. Próximo vale 20 pontos pra mim. É o último. Valendo 20 pontos. Pra mim. Se você não ganhar... Não, ele só ganha 20 pontos pra mim. Não, nada disso. 20 pontos. Não. Tô brincando, vai. Ah, tá. Ah, tá. Barata. Atlas. Karata. Latam. 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 Turma. A gente. Arrasou. Maravilha. Arrasou. Arrasou. Quanto ficou? Arrasou. 8 a 5. Caraca, tem uma nova fase será? Faz muito tempo que eu não ganho. Faz muito tempo. Dois jogos seguidos. Ah tá Será que tem nova fase por aí? É porque é aniversário Eu fiz aniversário Parece que é uma nova fase Mudou Agora eu tô na fase da derrota Ah tá Fez aniversário Começou a perder Agora é derrota Entendi Aí você só vai voltar a ganhar Quando eu fizer aniversário Não necessariamente Às vezes a derrota Você entra na fase da derrota E não sai nunca mais Entendi E é isso A vida é isso É sobre isso É sobre isso Abraçar as suas derrota Ó o discursinho dele Porque ele perdeu Não, não Já já eu desfaço Gente Beijo pra vocês Você que assistiu toda a gente aqui Se inscreve no nosso canal Curte esse vídeo Compartilha Comenta aqui se você gostou Manda ideias de jogos Que vocês querem ver Que a gente faça De vídeo Que vocês querem ver Que a gente faça E até a próxima Se eu não falasse Você tem contra Ah Eles até foram embora Nossa Vamos ficar em silêncio Um tempo E ver se eles foram embora Tudo estranho Eu vou te ver